E o programa Construindo Minha Casa é presente aqui na Expo Revestir 2017. Estou no stand da Asta, estou aqui com o Joaquim. Joaquim que é diretor da Asta e vai explicar pra gente uma novidade aqui. Joaquim, explica pra gente de qual produto que eu estou falando aqui. Então, nós temos um conversor que você tem uma válvula de descarga que é fixada na parede e com esse conversor você consegue substituir essa válvula sem ter nenhum, quebrar nada em casa por uma caixa baixa com duplo acionamento. Isso proporciona o que? Economia de água, uma beleza no ambiente sem quebrar o ambiente. Então é muito prático que eu quero mostrar pra vocês. Então tá, pelo que eu entendi, aquela pessoa que tem em casa aquela válvula antiga de parede, esse sistema vai substituir essa válvula antiga e até mesmo reduzir a quantidade de água. Isso, exatamente. Além de substituir a válvula antiga, vai conseguir uma redução significativa de água. Então explica pra gente, Joaquim, como que é a instalação desse produto. Certo. Eu vou mostrar pra vocês como funciona a instalação. Conversor de válvula de descarga. Como ele funciona? Você tem o tubo que liga até a saída da válvula de descarga até a válvula. Você retira esse tubo e você coloca esse nosso conversor. É muito fácil, é só rosquear, expande uma espuma e faça com que ele fique muito fixo, que possibilita a saída dele, por causa da pressão de água. Você retira a tampa da válvula de descarga, tira a mola e aí ele vai ficar um módulo livre. Aí você coloca uma tampa nossa que tampa isso, um produto nosso também, e faz livre acionamento. Vem com a nossa caixa baixa, faz a instalação dela, é muito simples, e coloca o engate nesse conversor e instala na caixa baixa. E fica com uma aparência muito bonita e com um duplo acionamento, com economia de água. Esse duplo acionamento, Joaquim, esse duplo acionamento é que faz economizar a água em si? Isso, é. Porque uma válvula de parede convencional, o que acontece com a água? Se você de repente ficar 5 segundos segurando uma válvula, você gasta muito mais do que um vaso que é de 6 litros de caixa acoplada. No caso de uma caixa baixa dessa, instalada, você faz com que a água saia 6 litros ou 3 litros. Então, o que acontece? Não tem a situação de você ficar com o botão apertado e consumir muito mais água. O pessoal de casa já acho que entendeu. Aquela válvula antiga de parede, que a pessoa não tem o tempo certo que ela fica acionando, com certeza a pressão ali é maior e vai gastar mais água. Então, para todo mundo que entendeu, a economia de água é muito grande. Joaquim, muito obrigado aí e parabéns pelo sucesso da Aça aqui na feira. Com certeza, Fábio. Eu agradeço muito também a presença de você aqui. E volto sempre e muito obrigado. Obrigado.